bom dia galera tá mostrando agora pra vocês aqui o kit pra moto né com carregador usb e suporte pra celular de até 5.5 polegadas tranquilo vamos tá falando um pouquinho aqui deles aqui nós temos o carregador carregador ele é instalado na moto pela bateria é feita a ligação na bateria ele tem aqui o acendedor de cigarro né que dá pra você conectar carregadores com conexão 12 volts né 12 volts e tem usb se conecta o cabo usb né usb ele tem um botão de um botão de liga e desliga esse botão de desliga e desliga funciona só por usb correta ele vai com a tampinha imprimiável né para quando tiver ocasiões de chuva né ocasiões de chuva possui também o acendedor de cigarros acendedor de cigarros correto o suporte é da marca tomate mas pode de outras marcas também porque como o nosso fornecedor ele envia de várias marcas diferente porém sem alterar a funcionabilidade do produto ok os produtos vem todos iguais a diferença é a marca né que seria a fabricante mas qualidade é a mesma aqui nós temos o suporte 5.5 polegadas 5.5 polegadas ele é totalmente imprimiável né correto o plástico não o plástico não interfere na função touch do seu celular você consegue usar o touch tranquilamente com esse plástico aqui ele é preso através do guidão né fazendo fixação através do guidão ele tem uma rosquinha aqui né ele vai tirar colocar o guidão depois colocar no guidão e depois fechar fixar dificilmente ele ele cai ele dá quedas a não ser que tenha grandes trepidações entendeu por isso é quando estiver utilizando o suporte é preciso tomar cuidado na hora de passar em buracos lombados porque ele se pegar uma trepidação muito forte ele pode não não resistir ao balanço né e acabar caindo mas ele é bem resistente se andar se você só andar com cuidado entendeu aí para travar coloca aqui vamos ver se a câmera vai dar uma focada tem que fazer um pouco de força mesmo é bem resistente ó tranquilo galera então é isso aí beleza valeu tos aí e aí e aí Obrigado.